Então o inimigo 3 não é de massa Parar, William, não manda, não manda Ela foi pro ar Não, tá ali Cuidado com os olhos Pior que não foi não O William bangou duas vezes mano Fica pra ele, fica pra ele Fica pra ele, ela é lisa, ela é lisa Fica útil William Garantir 107 Não, não, não Se ela é botar a areia aqui Restam 30 segundos Ficou pra ir a vida Eu dei 40 nela, não deu quanto eu 107 Ela tá com 3 de vida pô É melhor pra ser a custa 3 de vida 3 de vida Nossa menino, eu dei essa conta toda Não é do mesmo Último jogador Restam 10 segundos Vocês aprontam bicho ó Não acredito Tá de última Spike plantada É né, falar os outros telando é moleza Ela tá muito miada velho Um tiro de pista E eu também Pegar uma no chão mesmo Agora ela tá na vantagem Joga logo ali Dá pra não morrer de queda Vem cá Tá vindo Éh Confia pô Chegou, rebbe Fico É, trego, rebbe Desgraça Meu deus do céu Perdi vida